Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom, sabadão. Comece de carnaval, né, gente? Obrigado. Deus abençoe mesmo. Estou aqui com duas curadeiras, né? O mesmo proprietário. Essa não funciona. Tá certo? Essa é que eu vou abrir pra consertar. Acabou de chegar agora. E essa aqui está com o mandrinho enterrado aqui, gente, ó. Tá vendo? Eu estava com o mandrinho enterrado, vai ter que trocar esse mandril. Então, essa curadeira é complicada. Tem um parafusinho que lá dentro não sai. De jeito nenhum não sai. Certo? Então, eu vou ter que cortar aqui, ó. Serrar aqui, né? Serrar aqui. Ou bater pra estourar isso aqui, pra poder arrancar isso aqui. Certo, gente? Beleza? Isso aqui é muito difícil pra arrancar, mas dá pra arrancar. Beleza? Bom, o que eu vou fazer agora é arrumar essa curadeira aqui, certo? Deixa eu levantar mais o meu tripé aqui. Vou ajeitar aqui pra vocês aqui. Peraí, peraí. Aí. Pronto. Tá, gente? Ó. Eu vou ligar pra vocês verem. Não funciona. Está tomada. Vou ligar aqui na tomada. Vou ligar na tomada. Nada funciona. É certo? Não funciona. Eu espero que seja o cabo, né, gente? Porque se for o cabo, aí que vai vir mais fácil. Beleza? Então, vamos abrir ela. Vamos abrir ela aqui, tirar os parafusos, pra abrir, pra ver o que é o canal 16, que é o último, que é desse ano de 2020. Abrir esse ano, né? Marcos Mestre 16, ferramentas. Marcos Mestre 16, conheça Marcos Mestre 13, conheço 4, conheça 14 anos, conheço um pulo de marcão, conheço 3, conceito de micro-onda, o 5, conceito de panela de pressão. E aí, vamos ver o que sucede. Vamos ver o que sucede. Beleza? Não sei o que tem, não sei o que há, mas vamos lá junto lá, só para ver o que a gente consegue desvendar. Vamos tirar essa faixa aqui, beleza? Conheça todos no comentário, do bate-papo, do comentário, bate-papo das lives, né gente? E se inscreva no canal, não esqueça. Vamos sair daqui. Tem mais um parafuso, tem mais uma filha da botina aqui. Tá muito difícil, né? Alguma coisa tem. Obrigado, vamos ver o que tem essa furadeira. Não sei o que pode acontecer, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Aqui está a capinha dela. O carvão está no lugar, certinho. Vamos testar logo o cabo, certo gente? Vamos testar aqui. Vamos testar aqui no teste de continuidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você que está com mais. Vamos lá testar. Beleza? Então vamos testar logo o cabo. Muito fácil. Vamos retirar o cabo. Vamos retirar o botão aqui, certo? Observar. O fim de entrada é aqui e aqui, certo? Então nós temos que testar o cabo. Então vamos testar no polo. E aqui está funcionando direitinho. Aqui nada. E aqui nada. Opa, pera aí. Tá fora. Calma aí. Aqui tem. E aqui não tem. Não pode estar funcionando dois lados, senão está em curto, certo gente? Agora vamos colocar aqui deste lado. Vamos testar do outro lado. Então deu para ver que o fio está bom, certo? Está passando corrente sim. Podemos testar no meter também, para ver se tem passagem da corrente, mas não vai ser tão interessante. Ok? Está passando corrente, certo? Então vamos testar aqui, ó. No campo, certo? No campo não. No coletor e no carvão. No coletor e na entrada aqui, ó. Está funcionando. No coletor e no carvão. Está funcionando. No coletor e no carvão. Está funcionando. No coletor... Certo? Certo? Então provavelmente, se essa parte está funcionando e o cabo está funcionando, nós temos que testar esse interruptor. Ele que deve estar dando problema, certo gente? Então nós vamos fazer o que aqui, ó. Tem duas entradas. Está vendo? O marrom e o azul. Esse marrom aqui e esse azul aqui é a entrada. E a saída. E a saída é esses dois azuis fininhos aqui, está vendo? Esse fininho e esse fininho aqui, ó. Esse aqui e esse aqui que é a entrada. É a saída. Beleza? Então nós vamos fazer assim. Vamos apertar aqui, ó. Vamos travar o botão. Travar o botão. Está aí, meu bem. Estola aí. Estola aí. Estola aí. Está aí. Aí nós vamos aqui testar aqui. Vamos ver se ele passa pelo arical. Aí passou. Aí passou. Vamos testar do outro lado agora. Parou o trampo já? Faz tempo que vai lindar a verdade. Esse lado aqui não está funcionando. Olha aí. Esse aqui. Uma passagem, né? Está... Está passando. Esse outro polo aqui não está passando. Não está passando. Certo. Então o problema não é a chave. Certo, gente. Vamos ligar direto para ver se funciona. Rapaz, eu estou no aperreio. Nossa. Vou pedir ajuda ao universitário. Gente, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Olha. Esse daqui, né? E esse daqui. Espera aí. Conversando, eu estou desconfusando. Mas é bom filmar, né? Porque eu já filmei. Mas tudo bem. Ó. Então. Vamos pôr aqui um fio aqui, ó. Marrom. Certo. Aqui, ó. Tem três. Um. No meio, dois. Três. Tem que marcar, gente. Vocês vão marcar e depois se atrapalha a cor. Certo? Tem que esquecer mesmo. Vamos pôr azul aqui. Eu estou mostrando o que eu estou fazendo. Espera aí. Aí. Vai descer mesmo. Está vendo, gente? Ó. Estou marcando a chave aqui. Está vendo aí? E marcando as coisas só no fio. Tá? Então, eu estou azul fio. Você conserta com a maridão só? Sim, senhora. Conserta? Conserta. Há mais de cinquenta anos. Oi? Há mais de cinquenta anos. Ah, é? É. É. Não está vendo, ó. Com o carro, tudo? Tudo. Vamos fazer aí duas, tá? Amanhã está aberto até duas horas, tá? Agora. Vai trazer amanhã se quiser. O azul grosso. O azul fino. E o marronzão, certo? Estou pensando que eu estou mostrando e não estou mostrando, né? Para aí, moço. Para aí, moço. Colocar no fio, certo? Porque não abrir e desmontar na pressa, acaba esquecendo. Certo? É. Agora nós vamos aqui tirar para ligar direto. Então, eu já notifiquei que a chave está com defeito. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Então, vamos tirar o fio aqui, ó. Tá? Vamos tirar o fio aqui. Vamos ver se ele sai, né? Vamos tirar o fiozinho aqui. Esse não quer sair. E esse aqui está preso na chave. Também não vai sair. Então, vamos fazer assim. Vamos pôr no lugar. Vamos fazer assim. Vamos cortar o fio aqui, ó. Vamos deixar uma pontinha. Caso que haja precisão de soldarinho, nós vamos soldar. Ó. Beleza. E assim eu vou retirar a chavinha, certo? Agora eu vou ligar direto para ver se funciona. Funcionando, eu posso deixar ligado direto e a pessoa dá para usar sem precisar trocar essa peça. Porque, na verdade, isso aqui deve ser chinesa. Talvez não seja. Mas é uma peça bem paralela, certo, gente? Não sei nem se vai encontrar. Talvez nem encontre. Então, só na filca mesmo. É da filca isso aqui, né? É só a original da filca. Então, vamos ver aqui. Se o negócio é fazer uma barata por cima. Em vez da pessoa ligar, o interruptor pode ligar direto na tomada e funcionar da mesma forma. Certo, gente? Beleza? Vamos fazer uma ligação direta aqui. O carvãozinho, tá bonzinho, tudo novinho. Eles fazem as coisas muito baratas. Barato demais. Pode, é só sucatinha aí, pode. É, essas aí você pode levar. Aê! Vamos que vamos. Agora que vamos ligar, tudo novinho. Não, no momento não. Tá bom, meu filho. Quando tiver, eu ponho aí fora, aí. Falou. Tem uma água pra beber, aí, velho? Ah, a minha água aqui é da caixa. É melhor você beber por aí, mano. Tá bom. É da caixa. É nóis. Muito ruim. Ó. Vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá aberto a minha porta, né, gente? E vamos ver se funciona, né? Ó. 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 Beleza? Vamos aqui montar. Pera aí. Deixa eu tirar aqui fora aqui. Pronto. Bom, deixa eu tirar esse teste daqui. E vamos passar uma fitinha aqui, né? Um pouquinho. Meio atrapalhado, porque é ao vivo, né, gente? É ao vivo. Então, é desse jeito mesmo. Mexe pra lá, mexe pra cá. De repente, pode aparecer aí qualquer babado aí pra gente resolver. Pode aparecer, tá? Pode aparecer. Embora. Vou, 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 tá meio devagar, mas mesmo assim ainda tá vindo gente aí. Tá certo, gente? Vamos só isolar isso aqui só. E vamos isolar isso aqui também. O que vai evitar, né? Evitar qualquer encosto aqui, certo? Vamos colocar sem tomada, certo, gente? A tomada dele está aqui, ó. Interruptor, quer dizer, não é tomada, é interruptor, certo? Então, vamos fechar aqui agora pra ver se funciona. Beleza? Bom, antes, porém, antes de fechar, vou mostrar agora o pulo do marcão. Espera um pouquinho. Caso você vai abrir a sua furadeira aí, ou qualquer eletrodoméstico aí que tenha essa parte aqui, ó. Pra quem não sabe, né, gente? É o coletor, certo? E esse aqui até que tá limpinho. Mas pra você limpar, ó, peraí. Vocês vão virar aqui, ó. Ó. Pegar uma lixinha. Não pode ser muito grossa, né, gente? Ó. E vão limpar aqui pra ele ter uma condução bem legal. Eu tô limpando o coletor. E acertando também, na verdade, né? Porque às vezes ele pode ficar com uma rebarbinha. E essa rebarbinha aí, arrebentar o carvão, certo? Beleza? Agora, se tiver faltando uma dessas chapinhas que tem em cima do coletor, já era, né, gente? Não precisa nem querer consertar. Ó. Fechar. Sem interruptor, certo, gente? Vamos dar uma fechadinha aqui pra gente testar, ver se funciona a ligação direta. Beleza? Esse troço aqui que tá... Esse troço aqui que tá... Engatrado, ó. É o meu rodapé. Não rodapé não, é o meu tripe. Vamos dar uma fechadinha agora aqui. Parafusadeira tem que tomar cuidado, né, gente? Porque ela é violenta. Se você apertar demais e não tiver controle, ela pode estar arrebentando o plástico que é a porquinha que fica lá dentro da máquina, né? Tem que tomar muito cuidado pra acabar com a parafusadeira, certo, gente? Ó, vai dar um destoquinho. E se você chegar no final e continuar, ela vai espanar aonde segura... Aonde segura o parafuso, que é a porquinha lá dentro, certo, gente? Tem que tomar cuidado, ó. É só pra testar, gente. Porque aí tem dois orçamentos. O orçamento, pra trocar a chave, beleza? Essa chave, ela custa uns 30 real, 25 a 30 real, certo? Então, quer dizer, 30 real, pelo menos mais 30 da mão de obra ou 40, vai ficar 70 real pra trocar isso aqui de 70, certo? Se a pessoa aceitar de ligar direto dessa forma, eu ligar direto, aí ela paga só 30 real e não precisa gastar a chave. Mas no dia que ela for furar, ela tira da tomada, põe na tomada, vai usar da mesma forma. E não vai ter a chave inconveniente que pode estar queimando algum dia, certo? Beleza? Tem tudo isso aí. Bom, vamos testar agora, pra ver se ela funciona. Vamos lá testarzinho aqui. Eu vou aproveitar o incêndio. Eu tô com o micro-onda aqui, aqui, ó. Olha aí, o braço-tempo, tá vendo, gente? Eu vou consertar pra eles, eu vou consertar para o canal Marcos Mestre 3, consertos. Consertos de micro-onda, né? O Marcos Mestre 3 é pra aprender a consertar micro-onda. O 5 é para a menina de pressão. O 9 é ferramentas. O 9 não, o 16. 16 é ferramenta. O 9 é parede que coentui o E em bloco. Certo, gente? Então, eu vou... Vou citar esse micro-onda aproveitando a live. Vamos ver se eu consigo abrir esse micro-onda pra vocês verem. Depois eu mando lá para o Marcos Mestre 3 micro-onda, certo? Vamos ligar aqui. Vamos ver se funciona. Pera aí, deixa eu... Vou botar a mão aqui mais perto. Aí, pronto. Pera aí. Tudo meio complicado hoje aqui, né, gente? Pera aí. Tão pertinho a câmera aqui. Aí, pronto. Vamos ver se a gente liga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se ela está boa de força. Vamos ver se ela está boa de força aqui. Só um minutinho. Deixa eu... Ela tem impacto, né, gente? Ela tem impacto. Aqui o impacto dela está... Não está encaixado o impacto. Ela tem que abrir para encaixar o impacto. Beleza? Agora ele soltou, ó. Agora ele soltou. Agora um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Vamos lá. Aí, tem que levar a tomada. O mundo vai ser. Obrigado. É intacto, né, gente? E aqui é a bloca linda. Bom, então, aqui situação resolvida, certo? R$70,00 com a chave e R$30,00 da maneira que eu liguei direto aqui para a pessoa usar tranquilo sem gastar os R$70,00. Vai ser a escolha da pessoa, certo, gente? Então, eu vou... Eu vou pôr os parafusos no lugar. Vamos pôr os parafusos que faltam. Aqui está certinho, beleza, gente? Pensei que estava não encaixado, mas está ok. Vamos pôr os parafusos e eu vou abrir o micro-ondas. Quem tiver interessado aí, pode esperar um pouquinho aí que eu vou... Eu vou consertar o micro-ondas rapidinho agora. Beleza? Vamos aqui. Vamos aqui. Bom, então aqui, gente, está resolvido, certo? Vamos lá, vamos lá.